E aí, nesse meio tempo tava crescendo o vídeo, né, porque eu sou gay, então a gente tava construindo o nosso público e o próximo vídeo foi uma resposta disso tudo. Você quer passar pro próximo? Ah, qual será? Vem, vai começar o jogo. É um vídeo do Heterofobia no Futebol. Que vídeo é esse? O WordPitch do Google pra participar da campanha Jogue com Orgulho, uma campanha do YouTube que era pra combater a homofobia nos esportes. Foi antes da Copa do Mundo esse vídeo, foi tipo uma semana antes. E foi muito estranho, porque o Pedro não tinha tido ideia de roteiro pra fazer esse vídeo. Não, a semana inteira, o que eu vou fazer? Eu odeio futebol, posso. Porque a gente não tinha, não sabia o que fazer. WordPitch. É difícil. É uma coisa que a gente não domina, né. Até então a gente só tinha feito temas que a gente queria. É. É uma coisa que você faz todo dia, o que é chuca. Coisas, essas coisas, né. Cala a boca! Ei, Galvão! Vai comer buceta! Ei, Galvão! Ah, esse foi o primeiro vídeo que a gente fez bêbados. É, e o último também. Bêbados? Porque a gente... A gente começou a beber de verdade. Quando a gente começou a fazer, tinha que parecer hétero, né. E aí a gente falou, a gente não tava se soltando o suficiente, assim, pra gritar buceta, essas coisas. A gente falou, ah, vamos beber. Sabe o que que acontece quando você grava bêbado? Isso quase saiu do vídeo, essa parte. Esse foi o primeiro vídeo põe na roda que eu fiquei com vergonha de mostrar pra minha família. Minha mãe não assistiu também. A gente chorava de rir, achei isso nos bastidores. Eu sei que dou, dou do jeito que eu sei. De boy em boy, com direito a ser gay, eu sei que dou. Próximo vídeo, que é o vídeo das namoradas. Vamos roubar suas namoradas. Se você não tolera o fato da gente passar o dia dos namorados com o nosso namorado... Tá tranquilo, viu? A gente não vai mais de contrariar. A gente vai passar o dia dos namorados com a namorada. Com a sua namorada. Eu não lembro de muita coisa desse vídeo. Foi muito... Foi tranquilo gravar. Ai meu Deus, foi a primeira vez que eu apareci sem camisa no põe na roda. Que gatinho aí. Como assim? Valeu três semanas antes. Não, fiquei fazendo abdominal na rua. É verdade. Vai pra sem camisa, faz sem camisa, foi mais legal. Pedro, passa, deixa eu ver. Pode fazer um pouco de abdominal? Pode. Ai, não preciso, não adianta a bosta nenhuma. Você faz da cabelinha e agora a gente vai dar resultado. Não, pode ficar ali onde ele tá. Eu tô só pegando essa anta. O próximo vídeo é o nono vídeo que a gente lançou. Mas na verdade ele foi o segundo vídeo a ser feito. Logo depois que eu gravei no app que eu sou gay, eu comecei a gravar esse. Xingar os gays não faz o menor sentido. A gente acabou regravando ele inteiro. Porque a primeira versão o Nelson não tinha provado e realmente não tava muito boa, né? Presente. É um jeito bem humorado de você responder homofobia, assim. Tá cada vez mais difícil pra quem é homofóbico. Aceita. Só se for jabuticaba, meu bem, viver grudada no pau e morrer chupada. E tal? Essa piada jabuticaba, a Nani faz o stand-up dela. E aí eu pensei, ah, ia ser muito legal, imagina se ela topasse participar. Cadê? Então a gente vai fazer, a gente foi ligar pra Nani. Eu tenho o telefone dela aí? Eu acho que a gente podia perguntar pra ela como é que foi participar. Oi, Nani. E aí? Por que que você aceitou, Nani? Bom, eu tava no cartaz, então eu tava no Teatro Gazeta, apareceu lá pra assistir a espetáculo. E meu querido, o Curico Pimposo, chamado Pedro HSMC, HSBC. O Pedro, querido. Já era conhecido pelo Carnaval, de um redator de MTV, enfim. Aí eu não sabia o que que seria isso, só que cheguei lá e ganhou como? Pelo estômago. Capé com leite, fofinho, sequinho, bolachinha. Olha, não precisou nem de piroca do Nelson Schip, que eu pedi no contrato, mas nem precisou. Aí aconteceu a gravação, saca pra história. Quando eu gravei, quando você faz um filme, você não sabe a que veio que vai virar a montagem em si. Quando eu fui virar a repercussão, fiquei bobo de ver o talento, o bambu, a inteligência, a sobriedade, porque eles falem com o bambu. Arrasou! Ano que vem, ano que vem a gente quer mais e você não põe na roda, tá? Por favor, me põe na roda, me põe o Nelson Schip da minha roda, faço com você. Tá bom, um beijo. Meu negócio é pro Nelson Schip, você percebeu, né? Meu negócio é pro Nelson Schip. Nelson, libera esse chip! Fala aqui. Um beijo, Nani, pra você. Olha, ele tá sem graça, ele não sabe nem o que falar. Mas deixa eu te falar. Eu conheço, ele libera. Oi? Eu conheço, ele libera, você vai ver. Tá vendo? Nada que goste do Baina aqui, vá, não resolva. É isso aí. Beijo, Nani, obrigado. Beijo. Só isso? E o próximo vídeo também foi muito especial, porque temos muitas presenças aqui. Muitas! E Lô, olha, tem o Fagner que já tá aqui. O próximo vídeo foi o 10 motivos pra gostar da Copa. A gente voltou a falar de Copa do Mundo. Eu lembro que eu tava tomando um café com o Rick da Oca. A gente não tinha ainda vídeo, sei lá, pra semana que vem. Era quinta-feira à noite. Aí a gente começou a conversar sobre motivos pra gostar da Copa. Aí eu falei, olha mesmo, tem mais estádios pra Madonna fazer show. Com 12 novos estádios pra Madonna fazer show. Vamos receber quem participou do vídeo, né? Você já tá aqui? Eu já tô aqui, gente. Não merece palmas, já tá aqui. Ah, tá, obrigado. Também Maíra Rosinha que tá saindo com a gente. Pode vir, Maíra. E também tem uma pessoa que faz muito sucesso no Panarroda. Sexy. Por causa da sua barba, por causa dos seus pelos. Num feito peludo. Nome dele é. Você é mais pelo que eu, gente. Tiago Marinho. O gringo disse que quer real. Ih, gente, deixa eu ver. É, palhaça. Ele quer ir aqui, ó. Trocar dólar pro real. A gente gravou domingo pro vídeo tá pronto na terça. Sabe por quê? Eu lembro do pastel. Ai! Foram muitas pessoas que participaram desse vídeo. Além da Maíra, do Fagner, do Thiago. Teve a Samantha Banks, teve a Ginger. Você imagina nas Olimpíadas Gata. Ah, nem começa, viu? Não brinca com isso, não. Bruno Legítimo Raphinha Sanchez. Eu conheci ele nesse vídeo. Ah, o Rapo Eco. 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 Muito foi do Raphinha Sanchez. Um beijo pra ele. O Gravindrami também. Você tá falando da Vitória, das Spice? Ela não é cantora mais. A gente teve 30 minutos pra aprender a fazer a performance do Vogue. Até hoje eu tenho uma dificuldade pra colocar o braço pra trás. A Maíra também participou, né, Maíra? O que aconteceu? Fratura esporta. Nesse momento ela se machucou. Eu queria dizer que eu cheguei aqui de moletom, sem maquiagem. Não tinha uma menina, só tinha bicho drag queen. Eu falei, ah, Maíra tá aqui e vai fazer a namorada. Mas ela tá ótima, tá com blusa. Tá linda. Isso é minha cara porque eu sou curada desse jeito. Animais fofos vestindo a camisa da seleção. Eu adoro essa cena da Ginger com o Fagner e o Felipe. Eu também. Imagina, tiveram que fazer mil vezes assim. Ahn... 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu gostei dessa parte porque eu fiquei com o prestígio de pegar esse homem. Sabe quando esse homem em sã consciência tá em cima de mim? Nunca. Marcelo Alge, você nunca pegaria o Fagner por quê? Ah, poxa. Ele tá de França. Marcelo Alge? Começa daí. Marcelo Alge, gente, ele participou de uma época que eu sou gay e ele que fala. O que eu falo? Miando. Eu falo miando. Qual é o próximo vídeo? O próximo vídeo é muito importante. Não, ele é bem importante também. Por quê? Foi o vídeo que a gente tem uma sequência dos héteros perguntas feito com meninas. Respostas reais. Não é todo gay que malha. Por incrível que pareça. E a gente contou com a presença ilustre de pessoas como a Rosana Herman. Apenas a mulher que mais entende de Twitter na vida. Queria saber por que os gays são tão lindos. E era tão maravilhosa que o login, o nickname dela no Twitter era apenas Rosana. Não, e o e-mail dela? Rosana arroba gmail. Só. Ela é dona de tudo. Ah, que legal que a gente vai falar isso agora. Bom dia a gente vai mandar e-mail pra ela. Que foi na roda? Dani Calabresa. Ih, olha o negocinho do meu banheiro. A Kéfera, imagina. A Kéfera. A Kéfera. Como que você faz quando você conhece um cara na balada pra saber se ele é ativo ou passivo? A rainha do YouTube, né? É. A dona do YouTube. Praticamente 3 milhões e meio de inscritos. Não achava que a gente tava tão bem. Creme caro. É. A gente estuda que a gente tem filho pra criar. Então a gente compra coisa cara, amor. Creme peeling. Fagner de novo reinando nos vídeos de respostas. Criado é fresco. A gente tem que lançar no que vem. Fagner responde perguntas do Brasil. Amor. Ele responde essas perguntas porque eu fosse amigo dele. Porque eu dou vontade. Ele é legal. Dá vontade de pegar pra criar, né? Isso aqui. Ah, gente. Também é um sucesso. E se foda isso aí. Ah, é Tarcísio. Tão bonito, né? Ô, ele é bonito, né? Nossa, é. Não existe gente linda. Existe gente com dinheiro. Olha como eu tô irritado nesse vídeo. Eu tô muito irritado. Eu achei que você tava masculino. Não é irritado. Foi quando eu pensei... Ai, quando eu vou... Eu sou o meu. Pessoalmente é uma mulher. Nossa. Ah, então. Eu sou a tigra. O cabeleireiro oficial do Pedro. Sim. Olha o cabelo do Pedro. Ele meia muito, gente. Cada vídeo tem um cabelo diferente. Qual o problema, gente? Mas qual que vocês preferem? Eu gosto assim. Essa tá bom. Eu gosto. Qual que você não gosta? Aquele cheio de gel. Eu não gosto daquele que tem uma tirinha. E o próximo vídeo foi um dos mais especiais. Só um minutinho, hein? Aham. Tem alguém ali querendo te encontrar, ó. Vai lá. Ah, tá, gente. Parece que essa galera tava programada. Olha, Nelson conseguiu, Zé. O que em Pinheiros é assim? Tchau, olha. Olha que coisa boa. Esse Grindr não para. Não, agora vamos falar sério, gente. Esse vídeo é muito importante pra história do Poema Roder. E pra comentar sobre esse vídeo, em especial, uma pessoa muito corajosa que mudou a vida de muitas pessoas. E inspirou a vida de muitas pessoas. E chocou a gente quando tava gravando. Obrigado. A concepção dele também era diferente. A gente não sabia o que que ia ser o vídeo da semana seguinte. A gente lançou vídeo toda terça. Era sexta. Era hora do almoço. Eu tava indo pro trabalho. No caminho eu pensei em rustidos versus assumidos. Nisso, eu liguei pra Maíra e falei, Maíra, posta no Facebook do Põe na Roda. Quem está no armário, gostaríamos de conversar com vocês. A gente vai preservar a identidade de vocês. Aconteceu que em uma hora tinham mais de 600 mensagens no inbox do Põe na Roda. É o problema que eu falei pro Pedro. Eu falei, Pedro, eu sou preocupado porque eu não sei se essas pessoas vão render algum vídeo bom, né? Que tem história e tal. Aliás, foi maravilhoso. Porque a Maíra, ela assim, ela não selecionou quatro pessoas dessas 600 aleatoriamente. Ela pegou uma pessoa cujo problema maior é a família, outra é trabalho, outra é religião. Porque, óbvio, a gente não pode fazer um vídeo com 600 pessoas. Então a gente tem que ter uma amostra diversificada pra representar todas essas pessoas. O mais impressionante foi que dentre essas 600 mensagens que eu li, todas, histórias desesperadoras de gente com filho, uma coisa muito, me doeu muito. Eu acabei entrando em contato com umas cinco pessoas, né, Nelson? Eu vi a mensagem no Face, aí automaticamente já passou pela minha cabeça em enviar pelo inbox. Primeiro porque eu queria conhecer vocês todos e segundo porque quando eu vim, eu já tava meio que na cabeça dessa possibilidade de assumir pra minha família toda falando, ai, olha um vídeo que eu participei. Esse daí apagado sou eu. Mas aí depois foi indo, foi indo e no fim do vídeo eu falei, ai, quer saber? Vamos estourar o armário de uma vez e eu fui. Será que as pessoas acham que isso foi planejado e elas têm motivo pra acreditar? Não. Tem gente, porque foi um final maravilhoso pro vídeo, uma pessoa se assumir. Foi. E eu lembro que no dia que a gente chegou aqui, a gente não sabia como fazer. Aí tava eu e o Felipe pensando, então onde a gente vai gravar aqui no prédio onde o Põe na Roda tá instalado? E a gente foi lá embaixo numa parte bem cinza que tem e é uma parte que tem um teto um pouco mais baixo e a gente ficou, caramba, e a gente montou a luz e tal e ficou aquela sensação de, sei lá, parece um cativeiro, quase um lúter da mãe e tal. Eu pensava que suicídio é pecado, mas homossexualismo é um pecado pior. Então se eu me suicidasse, talvez eu tivesse alguma esperança de salvação mesmo cometendo o pecado do suicídio. Eu fiquei muito emocionado, porque eu achei que eu não fosse conseguir, principalmente no Daniel. Pra mim não basta eu me aceitar, eu gostaria que as pessoas me aceitassem. Você não acha que a partir do momento que você se aceita, você começa a atrair pra sua vida e ter ao seu redor as pessoas que te aceitam também. E quem não te aceita, nesse caso, se você se aceita a própria pessoa, se afasta. Eu nunca havia pensado dessa forma antes. Aí cada uma entrava na salinha uma hora e conversava com a gente. Cada vez que a gente abria a porta pra chamar a próxima, a gente tava com o olho cheio de lágrima. Foi verdade. Incrível. Gostei bem. Por que você decidiu se assumir ali no vídeo? Você tinha pensado nisso antes? Não. Porque pra gente foi um choque quando ele virou e falou assim... Se vocês quiserem que depois, sei lá, tiver alguma ideia mirabolante pra eu gravar assim, aparecendo pra me assumir de vez. Eu lembro que eu olhei pro Nelson e falei assim... A gente deixa isso acontecer ou não? Tá livre. Você fala a hora que você quiser, se você quiser, né? Você vê como eu não pensei, assim que eu cheguei em casa, que eu tomei banho e eu deitei na cama, eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz. Você tem noção de que se eu ligar essa luz aqui, todo mundo vai saber que você ia daqui pra frente? Passou pela minha cabeça de ligar pro Pedro e falar pra ele não colocar o vídeo no ar. Foi o vídeo mais difícil de gravar. Eu lembro que a gente acabou de finalizar ele às 7 da manhã da terça-feira. A gente tava sem dormir. Passou a noite editando. Passou a noite toda a noite inteira editando. Cansado pra caramba, mas com muita esperança de que ele fosse transformador assim pras pessoas. Uma coisa que a gente sempre fala, toda vez que a gente fala nesse vídeo, é que a gente tinha esquecido de como era viver dentro da manhã. É verdade. E existe uma infinidade de pessoas que ainda vivem desse jeito. E todos os gays passam por isso, seja por um dia na sua vida, um ano ou dois anos, você se sente excluído, você sente medo do que os outros vão pensar, você sente medo da família, você sente medo do trabalho. O meu pai falou que não me aceitava, falou que eu ia ser eternamente infeliz. Seu pai viu esse vídeo duas semanas depois, né? Isso, conta pras pessoas que não assistiram ainda. Na verdade, primeiro eu contei pra minha mãe. Aí ela assistiu, chorou, chorou. Aí eu falei assim, mãe, só que tem um porém. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, todo mundo da família já viu. Agora, quem sabe, não é só mais o seu pai. Mas como todo mundo da família viu? Porque um, na verdade, antes de eu falar isso, preciso falar outra coisa. Três pessoas saíram do armário dentro da minha família. Nossa família? Olha gente! Por causa do vídeo? Por causa do vídeo. Mentira! Quase. Aí a pessoa que viu o vídeo saiu espalhando pra todo mundo. Aí eu pensei, poxa, mas como que ele viu o vídeo do canal do Põe Na Roda? Aí eu fui conversar com ele e ele me contou que ele também era homossexual, me parabenizou, falou que ele não teria a coragem que eu tive. Caramba! Aí a minha mãe falou assim, só que você vai ter que contar pro seu pai. Ele queria que ninguém da minha família soubesse, só ele e minha mãe. Porque ele fala que a imagem dele vai ficar manchada com a família. Ele assistiu quando eu falei que... Ele assistiu inteiro esse vídeo? Assistiu inteiro. Eu sou Luiz, eu sou gay, eu não tenho medo de falar isso. E é isso gente, para senão eu vou chorar. Meu pai chorou também, se emocionou muito, me pediu desculpas. Ele não queria matar a gente? Não. Nossa, eu fiquei com medo. Imagina o pai dele vir com uma faca na minha casa. Nossa, bate na porta aí. Que loucura. Eu vou me esconder dentro da barba do Thiago pra ele não me achar. Vamos passar para o próximo? O próximo vídeo também é importante porque ele é um complemento desse, não é verdade? É. Tchau, tchau.